Oi, gente! E aí? A Rainha das Trolagens está de volta E hoje esse é mais um vídeo da Família VL Gente, hoje eu vim fazer uma trollagem com as duas donas desse quarto Seguinte Agora começou Vou transformar o quarto delas de novo Com aquele vídeo, eu não sei se vocês viram Eu vou deixar aqui, pedir para os meninos deixar aqui para vocês Eu gostei tanto daquele vídeo O vídeo que eu transformei o quarto delas na Disney Se vocês não viram, ela vai ficar muito legal E na época, vocês já sabem Quem assistiu o vídeo sabe que a gente vai para a Disney daqui uns dias Muitos dias, poucos dias Não sei, vocês vão acompanhar tudo Em detalhe, a gente vai trazer presentes para vocês Mas depois a gente fala sobre isso Aí eu gostei tanto de transformar o quarto delas Que hoje eu resolvi fazer Aquela foi meio que uma trollagem do bem, né? Hoje eu resolvi fazer uma trollagem no quarto delas Transformando o quarto delas de novo Só que dessa vez, meu amigo Vou transformar o quarto delas numa praia Olha aqui Eu vou usar areia de verdade Gente, aqui tem 60 quilos de areia Cada sequinho desse são 15 quilos A cama vai ser a faixa de areia As camas vão ser a faixa de areia Aqui temos peixe Todo mar que se presta tem peixe Vou colocar esse aqui para proteger a cama Porque também ninguém merece um colchão desse Maravilhoso Tem polvos também, né? Aqui na praia do mar também tem polvos E eu comprei algumas coisas Comprei a água do mar Comprei a água do mar Comprei nuvens E o som Gente, eu comprei várias coisas E vocês vão ver como é que vai ficar Vamos ver o que vai dar Vão me acompanhando aí E o melhor Fiquem até o final para ver a reação delas A Valentina está na escola E a gente saiu com o Victor Então, se uma chegar antes da outra Eu não vou deixar entrar no quarto Só vou entrar as duas juntas Fechado? Acompanha aí a transformação Eu acho que a Valentina vai gostar Vai amar e vai ficar uma bagunça Que só Jesus A Yasmin Com certeza Vai amar mesmo Mas é isso Vamos ver Gente, uma já foi E ó Tô suando Mas ó, botei Tá vendo? Agora vou fazer a outra Gente, voltei Caraca, deu trabalho Em cubo isso aqui Ai, mas espero que não suje a cama Tô suando Vambora Agora Eu vou Eu vou botar logo, né? O principal que é a areia na cama Ah, não Vou fazer logo uma partida Que eu vou fazer aqui O sol e as nuvens Gente, tá ficando tão bonito esse sol Sabe esse sol dos últimos dias aí Que tá com poluição? É esse sol aí, gente Com cheio de raios laranjas aí, ó Gente, o sol tá prontadinho Então Agora vou fazer a gente Porque eles estão Gente, olha como é que ficou Olha Gente, eu acho Não sei o que que vai dar Antes de colocar o mar Os pés e tal Eu vou colocar os acessórios Né? O que a gente usa na praia? A gente usa Cadeira de praia E a cadeira de praia Ela fica na areia, né, gente? A Valentina Ela não fica sentada em cadeira, né? Então eu trouxe uma câmera Para a Valentina Tá certo? Uma câmera assim, gente Bota assim Só um pedacinho Porque ela fica brincando Com as coisinhas dela, né? Gente, olha quem chegou A gente já tá fazendo isso Todo mundo junto Vocês estão preparadas? Fiz uma surpresa Outra surpresa De novo Logo no quarto Vocês estão preparadas? Espera aí que eu vou entrar primeiro E depois eu mando vocês entrarem Tá? O meu pai vai entrar primeiro com a gente? Não, eu vou entrar Vou ficar lá dentro Para quando vocês entrarem Eu pegar a reação Espera aí Meu amor de Deus Eu sabia Eu sabia Meu Deus Você Falei que ela ia mergulhar ali Valentina vai matar os peixes É porque ele que vai ter que catar essa areia Valentina, o que você achou dessa praia? Bom Valentina, olha o sol O sol tá adorando Mãe, olha o meu pai A reação do meu pai tá sendo melhor Não, melhor nada Eu preciso de uma guquice Olha só Pode ficar com o mundo, cara Gente, ó mãe A cama Alguém soltou um pulo? Não fui eu Ô mãe, a cama Como é que eu vou fazer pra tirar isso? Tá com plástico Eu botei plástico Valentina, essa é a sua parte da areia É como quem? É pra ela Tá no mundo dela Deixa eu botar meu piquice Tá correndo cheio Ué, você tá na praia Porque esse chão pede a areia Por isso que quando eu cheguei Eu achei estranho Que eu só fico descalça, né? Gente, esse chão tá cheio de areia Eu tinha limpado mais cedo Mas tipo, não envenenaram na minha cabeça, né? Eu vou internar vocês, tá? Vamos lá Amor 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 Vai me internar, amor Ai, meu Deus Pai, olha a cabeceira Tem até na cabeceira, pai Tem não Nada disso Vem me ajudar a cantar areia Tá bom Eu não vou cantar Tchau Eu tô aqui, pessoal Em choque Ela tá achando legal Porque ela tem certeza Que na hora de Vou arrumar Ela vai, ó Valentina, é a onda A onda O Marta tá com onda Eu já falei pra ela dentro do carro Que ali é essa Pra que isso? Não, não Pois é um videozinho É um videozinho, ué Tchau, tchau Vai, Yasmin Senta na tua cadeira, Yasmin Pra pegar o sol Não, eu não vou cair nalí Senta, Yasmin Tem que sentar Eu tô aqui pegando o sol Valentina, você tá pegando o sol dela Gente, olha a can... Meu, tem muito Que fula Valentina, claro que não Agora a Yasmin vai sentar na parte dela Gente, essa areia perde, hein Ai, eu acho que é isso que tá fedendo mesmo Valentina Gente, eu achei muito estranho Amor, essa pegou o aspirador Eu achei que a minha mãe tinha... Sei lá, minha mãe foi em algum lugar Com a areia E veio andando pela casa Ô, pai, ela ainda quer me fazer sentar aqui, ó Ela tem que sentar Aproveitar a praia Bota a ela Eu vou filmar e sentar com você Meu Deus do céu Ah, vocês estão se recuperando cada dia a mais A gente quer ser youtuber famoso, ué Tá, tá, tá bom E aí, Ermin, tá bom aí? O sol tava quente? É do calor É tataruga Olha, Valentina, já fez até pichinha Viu, que lindo? Nem precisa mais gastar tempo de ir pra praia lá Mergulha, Valentina, mergulha Aqui, Valentina, a água é aqui, ó Ah, cuidado Ai Essa areia tá bem molhada, né? É Essa areia é bem cheia porque choveu É porque choveu na praia Gente, cadê? Cadê? Posso comer peixe vivo? Ai, come Ai, polvo Tu gosta de polvo, não? Não Ai, que sol bom Passa protetor, hein? Senão vai se queimar Gente, não, mas eu tô aqui Mas eu tô pensando no depois, tá? Olha, quero nem ver Mas vamos curtir o momento É Tem que pensar no depois Valentina tá aqui, tá? Vamos passar protetor Valentina, tem que passar protetor também, vem cá Eu gosto desse aqui Olha como o sol tá quente, Valentina Tem que passar protetor Eu vou tentar encostar no... Ficar bem branca Valentina, ela apela Valentina, você tá com o ícaro chegando perto do sol Valentina, vai se queimar toda Vai desfazer Mergulha Os peixes Bota o óculos pra mergulhar Bota o óculos pra mergulhar Espera aí que esses peixes estão... Tão ficando espalhados Valentina, tem que passar protetor Vambora, vai se queimar toda Passa na cara Tem que passar na cara Ah, vocês gostaram Que bomzinho O melhor é Já que vocês gostaram Vocês que vão limpar tudo sozinhas Já que o quarto de vocês também, né? Mas quem fez a terceiro loja aqui? Não tem problema Bate, irmã Coloca o S mais caro, Valentina Passasse o outro Meu Deus Passa na cara Passa tudo na cara Passa tudo na cara Vai ficar bem branca Igual o criança na praia Fica bem branca na cara Na cara, passa Isso Desse jeito Quem nunca ficou assim na praia Você nunca... Ai, você esse negócio é cheiroso Nunca viveu Lá, tem um cooler ali Com uma coquinha gelada E o que que foi, Valentina? Ai, tô adorando aqui, ó Só o sol Gente, tá bem legal aqui, né? E o pé na areia Tá dando sensação? Tá, tá mesmo Ai, tá me dando agonia Só que essa areia é muito feita Pegar lá o biscoitinho É bom que ele deu aqui de casa Ah, meu Deus Tá tendo vontade de ir pra ir também Vem, mãe Senta aqui Vem Fica aqui no barco Ô, pai Vem cá Vai Gente Não, mãe Quem vai arrumar isso? É vocês Quarta de vocês Eu não vou dormir aqui O meu tá limpinho Eu vou tentar lá Não tá como Vai nada Duvido Troca a porta Eu troco a porta Aí, passamos a noite na praia Pronto Ô, Valentina Vambora Cadê o... É, como é que se fala? Ai, gente Vendendo mate Cadê? Cadê o vendedor de mate? Nessa praia particular Não tem Trouxe já Vai, me dá aí umzinho Tu trouxe até esponja, Valentina A esponja vai aqui O Bob Esponja Esse tá fechado Cadê o pétalo aberto? Vai, pega a outra Ah, não Deixa Deixa eu falar um negócio É, esqueci Ah, joga a bola aí As duas, vai Vai, cadê? Eu vou jogar sentada Se eu sair daqui É isso, gente Deve ter medo Vai, cadê, Valentina Vou jogar sentada Vai Vai, Chandra Bota o óculos pra mergulhar Meu Deus Melhor não Melhor não Melhor não Melhor não Bota lá É, melhor não Dá aqui Dá aqui Que eu vou fazer com ela Mergulha, filha Mergulha Mergulha e traz os peixinhos pra gente Procura no Nemo Vai E a gente me cuidar Pra não ter a insolação, hein Você tá muito perto do sol Eu nem reparei Nisso direito Eu só reparei na cama Deixa eu reparar aqui nos desenhos Gente, a nuvem cortada Ah, essa nuvem ridícula Atrás de você Foi o seu namorado Cadê? Eu nem reparei Tá uma Gente, tá indo raro Vai, mentira Repara nisso Olha essa nuvem Não, foi o Vitor que fez isso? Foi Gente, só podia ser Gente E ele sabia 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 Ele meteu o pé, né Ele te deixou lá no dentista E a gente fez Já tava fazendo Quando você saiu Ele voltou pra me ajudar Caraca Tentou demais, né? Olha, vai, mentira Mergulhando, amor Meu Deus do céu Garota Meu Deus Eu sabia que ela ia entrar totalmente no clima Yasmin Sem querer, Valentina Sem querer? Sem querer sim Não Valentina foi sem querer Valentina foi sem querer Não Chega, 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 chega Por favor Não, gente Chega, chega, chega Não, amor Não, amor Não, amor Não tô ajeitando a arena Não Ele é ouvido Eu sei que eu tenho medo De ela se empolgar demais Ai, por meu ouvido Gente, é sério Como é legal Lá no fundo do mar Olha aqui Olha aqui Meu cabelo, ó Olha o meu cabelo Minha, minha orelha Au Valentina, chega Que é uma guerra Não, não, não Não, não Senão vai entrar no guarda-roupa Vai ficar Vai ser horrível de tirar Não Aí é só a gente pegar o plástico E jogar ela fora Meu nariz Com a tua Olha Faz um bichinho aí, vai Ih, será que você é cocô? Mãe, olha aqui Olha isso Pedra preciosa Ai Chega Gente, esse foi o vídeo Mãe, vê como é que eu tô Pai Pai, pô, pô Para, Valentina Pai, parece que foi embora Pai Pai, vai, vai Vai embora Vai embora Vai embora, amor Não, você vai me ajudar Olha o que a Valentina fez comigo Faz brincadeira, Valentina Olha aqui Nossa senhora Olha aqui Você vai entrar ali Para tu encontrar um lugar aí, gente É uma brincadeira, amor Olha, faz Oi, gente Mas fala sério O que vocês acharam? Valentina, olha pra cá O que? O que vocês acharam? Olha a minha areia Essa areia foi dorenta Só olha pra mim E me diz uma coisa aqui As duas Que eu quero que vocês concordem Olha pra mim Olha pra mim Fica ali pertinho da Yasmin Olha pra mim Fica ali perto da Yasmin Vou fazer uma pergunta Eu sou ou não sou a rainha das trolagens? Vem cá, Valentina Vem perto de mim A rainha da maldita A rainha da maldita Um, dois, três e Vai ter regola aqui Não falei pra ela rolar isso, não Eu não falei pra ela fazer isso Um guarda-roupa Valentina, para Não, vai estragar as coisas Ai, deixa eu gravar ela Não faz Valentina, só sem graça Viu? Quer mexer com a princesa das trolagens? O cara é um queijo! Ela pegou o próprio parado Gente, olha a minha situação Que nojo Meu Deus Eu tô caçando pra ela Valentina, você é terrível Quer mais? Não, a gente quer ir embora Olha aqui, olha aqui Minha roupa Gente, e o tênis da escola da Valentina? Chega, gente É isso, o vídeo foi esse Peraí, vai, volta Eu sou a rainha das trolagens Mas vai Peraí, deixa eu falar aqui Mas vai ter revanche Você vai ver O vídeo vai ficar meio nos pés Calma, respira Eu vou jogar toda a sarenha do seu quarto Gente, não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like Deixem nos comentários aí Se eu sou a rainha das trolagens E não dá ideia pra elas, hein, gente Beijo Dá ideia, dá ideia aí, ó Dá ideia lá no meu Instagram Vai, manda, manda, manda